Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Entre Notícia. Entenda por que 10 mil camelos serão mortos na Austrália por franco-atiradores. País que teve o ano mais quente de sua história em 2019. Tem mais de um milhão de camelos no deserto que colocam em risco os habitantes. Franco-atiradores em helicópteros matarão cerca de 10 mil camelos selvagens no interior da Austrália. Eles se aproximaram de comunidades em busca de água por causa da seca, colocando, no entanto, os habitantes em risco. As manadas de camelo, além de água, buscam também alimentos, o que apresenta risco para os indígenas que habitam na área. Além disso, podem causar danos e representar perigo para os motoristas, segundo as autoridades locais da Austrália. Em 2019, a Austrália sofreu com o ano mais quente e seco da história do país, que, por consequência, causou incêndios florestais devastadores. Eles continuam consumindo certas regiões e ocasiando recassez de água em muitas comunidades. A matança de camelos ocorrerá nos territórios de Apeix, Anangupijantaguara e Yakutijaguara, uma extensa área administrada por um governo local aborígene, AGL. A ação deve durar cinco dias. A primeira operação deste tipo no local, essas manadas em busca de água, colocam em risco as comunidades aborígenes do território de animais da Apeix. A aplicou o comitê executivo dos territórios da Apeix em um comunicado. Água contaminada O Ministério do Meio Ambiente Estadual, que defende o sacrifício dos camelos, explicou que a seca também causou sérios problemas no bem-estar dos animais, já que muitos morreram de sede ou ficaram feridos em confronto ao competir por fontes de água. Em alguns casos, as carcaças de animais mortos contaminaram importantes fontes de águas, disse então o porta-voz do Ministério. Segundo estimativas oficiais, a Austrália tem mais de um milhão de camelos nas áreas centrais do deserto. Esta é, portanto, a maior população de camelos selvagens do mundo. No território da Ape, os habitantes dormam e vendem esses animais selvagens. Essas atividades econômicas se tornaram impossíveis, porém devido aos números de camelos que agrupam nas escassas fontes de água. Essa situação motivou a decisão de eliminar, simplesmente, como eles dizem, 10 mil camelos. O canal público do ABC informou que os animais serão abatidos e os corpos queimados longe das aldeias. Gostaram dessa notícia? Então compartilhe em suas redes sociais, o WhatsApp e se inscreva no nosso canal de notícias. E não esqueça de acionar o sininho para receber mais vídeo notícia. Até mais pessoal, fique com Deus.